Máltas de laço, bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos andar aqui numa raridade, só tivemos, confirme-me, só tivemos um, foi um AX GTI, mas já de GTI já não tinha nada, era mais VTI do que outra coisa, tivemos um AX P16 e pá, a malta tem dito muito nos comentários, se por acaso é um carro que me pedem bastante, para eu trazer ao canal um AX, mas com um motor original, sem ser um suave, sem ser um cup, um purinho 1300, 1400, os XSIs alguns é que são raros os 1400 XSIs, há mais 1300, é assim não é, e os AX há mais 1400 que 1300, é isso? Se eu tiver errado, corrijam-me nos comentários, porque às standards, um gai já se baralha, não é? Hoje temos aqui um AX 1400, aqueles 100 cavalitos da era, entre os 95, 105, anda aqui à volta disso, anda por ali, e pá, vamos experimentar o que é que era, um carrinho daquela época, com direção assistida à l'abracé, 100 cavalinhos, 100 16 válvulas, não tem 16 válvulas, mesmo AX antiga, e pá, e vamos dar um, uma voltinha, num carro AX antiga, vocês fiquem por aí, subscrevam-se já, deixem já aí o like, já vamos falar aqui com o amigo, Gonçalo, Gonçalo, e com o Tiago, nós temos aqui um passageiro, vai ali atrás, vai ter que cagar laraxas, como se estuma dizer, vai ter que cagar laraxas, vai, fiquem por aí, subscrevam, deixem já o like, o joinha, o joinha, vamos andar no AX GTI, desta vez, GTI de verdade, vai, siga! Má frente, choque aí, obrigadão, obrigadão por terem vindo aqui ao canal do Yu, diz-me uma coisa, porquê um AX, e não um XSI, não um Cup, tu não compraste isto quando ele saiu, portanto, não tenho te dado para comprar este carro quando ele saiu, não venha já com merdas, portanto, o máximo podes dizer é que era de um tio, de um avô, de um primo que aí, não me enganas, agora, tu compraste este carro recentemente, ou? Sim, há quase um ano, pronto, porquê um AX? Porquê não um XSI, porquê não um Cup, apareceu o AX, querias um AX? A minha ideia, o Tiago andava-me a ajudar, e eu andava assim a procurar carros, tinha acabado de tirar a carta. Tens quantos anos, já agora? Vinte. Vinte aninhos, ai, a saudade dos meus vinte aninhos, a esta altura, já eu tinha derretido sei lá quantos motores, com vinte anos. Tinha acabado de tirar a carta, depois era à procura de carro com o Tiago, ela estava a me ajudar, andei a ver vários carros, a gasolina, e depois até que um dia andei no Facebook à procura, e apareceu mesmo. Mas querias um carro, tipo, para começar a andar de carro, ou querias um carro para andar a destruir de carro, a ser uma arruaça, é para que é ser roça? Qual era a ideia dele? Xibatlan? Xibatlan, ele está a envergonhar. A ideia dele era as duas. Queria para a Roaça, e queria um Clássico. Um Clássico. Um Clássico. É uma dos melhores dos dois mundos, que é, vais em conta de Clássicos, ao domingo de manhã, e à sexta-feira à noite vais... Para a Roaça. Para a Roaça. Compraste este carro então, no Facebook. Foi um preço louco. Já, fiz o Marketplace. Ok, bom negócio, mau negócio. Não digas o preço, porque quando quiseres vender, a malta vai dizer quanto é que veste, mas... O que é que tu achas que foi para a altura? Para mim, foi um bom negócio. Ou os preços que eles agora estão, não é? Quem queira um Clássico destes, tivesse comprado, porque agora... Ardeu. Agora está almoxadinho. Olha, e compraste o carro como ele está, ou já lhe fizeste alguma modificação? Não, comprei exatamente como está. Cajantes, com tudo. Cajantes, tudo. Toda a origem. Espera aí, espera aí. Já agora que a gente está aqui a chegar à Alemanha, podemos começar a falar... Aftes Arden! Ferridas Ezen! Quase? Dá uma voltinha aqui no AX. Eles gostam de cantarem aqui. Tem um AX. Tem um AX. Este já entra vento com os vidros fechados. Imagina, e com os vidros abertos. Não é? Isto era um push de 92, 93, 94. Antigamente, a malta matava-se com estes carros, porque isto saiu numa altura em que havia uma grande rivalidade de pequenos desportivos. Era XSI, era GTIs, os AX, eram os Turbiés, Renault 5 Turbo, G40s. É, assustantes. Nenhum deles estravava para o que andava. Nenhum deles corvava para o que andava. Este o AX ainda era o que corvava ali melhorzinho. Estes carros aguentam-se bem nas curvas. Mas a meu aparte era obra. O vidro fechadinho que já sou de cantar. Especa. 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 É uma outra coisa. É mesmo nice. Esteticamente qual é a diferença que a gente tem com um AXI GTi normal? O que é que ele tem aqui diferente? A outra salta logo as jantes. As jantes são umas jantes que agora devem ser raras da chave. Mas na minha altura, e na altura que a malta via os AX e os XSYs, sabia muito a malta também com os XSYs à procura destas jantres, era uma jantres cara que doía. Era uma jantres raleia. A OZ toda fechada, exatamente, que era muito visto nos carros de raleia. Hoje em dia a malta que via estas jantres, ah, mas as jantres estão todas fechadas, eu não sou grande merda. Mas as jantres fechadas têm um propósito, não é? Não entra tanto lixo, são mais fechadinhas os carros, quanto mais fechada é a janta mais velocidade faz, mas também tem um contra, não arrefece tanto porque são ali fechadinhas, não arrefece tanto. Mas estas jantres são uma pecinha rara e já vinha assim. Isto é 14, 13, é 13, assim, veja lá, assim eu olho como ela é fechada dá aquela sensação que é, é como os meus tampões de duveto aí. A malta começa com aquilo, ah, isso não é 15, não é 15, só que como é assim fechado, junta ali as jantres, parece que dá aquela sensação de jantres grande. És gays de, a pesar, a cruvar, ou, é pá? Mais eu. Hã? Mais eu. Quê és? Estou com o carro dele, não? Lindo. Eu sou mais, é mais fácil, mas é mais calmo. Em termos de travagem, ele também está original? Está tudo original. Ok, não tem ainda travagem maior, nada disso. Tem à frente disto, e atrás tambor. Pois. Atrás eles são tambor. Eles são tambor, isto é aquela erazinha que ainda... É um problema, mas para frente é que é caminho. Exatamente, é aquele... Vai travar logo se vai. Exatamente, não. Perdoa-me cada vez. Lá está. O AXI é fixe para isto, pá. É, é incrível. E experimentares este porcelino, se gostou aí. Não se esquece. Ah, pois. Mas também vai andar menos. Sim, sim. Estes carros de selic queixam-se. E estamos a falar de uma mecânica mesmo, mesmo original. Tu não tens aqui nem filtro de caixa. Tem só filtro de caixa, mas é o K-N. Então tens o K-Nzinho de caixa. Sim, só de caixa, exato. E o escape? Está a avoncar, o escape tem? Ah, claro, é isso, pá. O escape tem? Qual é o escape que tens? Tenho uma linha de inox com uma panela Varex. Ou com alto. Uma Varexinha, olha. Sério, sabia como é que fica uma Varex com um AX? É assim. É assim. Tu de velocidade, quanto é que já deste nele? Já dei 180. Só? Pá. Menino. É, foi. Pá, vá. Vá, relaxa. Relaxa. E tu? E o amigo, quanto é que já deu? E o amigo, quanto é que já deu? Ele já fez, o que é, 200 e poucos, não é? Sim, quase 200 e 10. É, fiz 200 e 10. Eu acho que estes carros cortam quinta, eu não sei a camada que tem aí a AX GTI, mas eu acho que estes carros cortam quinta a 215, se não me engano. Acho que é uma coisa desiável. Eu acho que estes carros com o corte original, 7 e uns troquezinhos, eu acho que cortam quinta a 215, mas a malta aí dos AX, que sabe mais que eu, de certeza, comenta aí que eu acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, o dono do carro já deu 180, o amigo já deu 210, está bem. Pronto, está feita a conversa. Malta, a nível de interiores, estes bancos são os originais ou já trocaste? Não, estes já são outros, já são de pele, porque os originais é de cito. O AXGT, eu até estava aqui a conversar com os homens, o AXGT é que eu acho que este frizz aqui, vermelho, não sei se vocês conseguem ver, já traz no AXGT, eu acho que é o AXGT que traz, os GTIs, alguns são pele, alguns são tecido, este por acaso originalmente vinha de cito? Este original era de cito. Mas os bancos já vinham assim, ou foste tu que fizeste? Os bancos já vinham assim. Ah, já vinham assim, ok, ok, ok. Bem, da minha parte está tudo. Se a gente esquecesse tal de uma coisa, o que é que a gente... Falta dizer aqui do AX, pá, obrigadão por terem trazido aqui um AX. Nunca tinha, nunca tinha trazido aqui a vocês o que é que era um AXGT com 100 cv, é isto. Bem malta, fiquem bem, subscrevam aí, partilhem, da minha parte está tudo, deixem aí aquele grande like se tiverem pecinhas destas, da era antiga, originais, modificados, mandem email ou mensagem para o Instagram, o que vos dê mais jeito, e a gente traz aqui ao canal. Um grande abraço e um grande agacho. Bem, para finalizar o vídeo, quem ficou até ao finca, devido à autorização do dono, vamos dar aqui um arranquezinho, é pá, mas é apenantarmos a 3, vocês deviam sair, mas pronto, eu não, saio pela porta atrás. Posso? Dá vontade. Não patinam muito. Não patinam muito. Até não saiu mal. Tem só ali um cheirinho para ele não ficar ali a moer. Agora sim, pode ir embora. Agora sim, pode ir embora. Se inscreva no canal.